E aí galera, beleza? Tudo certo? Eu sou o William da Drag Store, tô com o meu amigo Assista, o Ferramentas em Ação E olha o que a gente trouxe pra vocês aqui O que eu tô segurando esse cinto aqui, ó Um bate-cinto? Esse cinto aqui é demais Além desse cinto tem muitas outras coisas legais aqui também Vocês pediram, a gente tá correndo atrás, a gente tá trazendo E aqui é uma pontinha do SBR que vocês precisam Dos equipamentos que a gente tá trazendo, né Então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Claro, vou contar com a ajuda do meu amigo Assista, a expertise dele E assim, pra quem não conhece cinto Esse aqui é o cinto da Maquita Pra quem já conhece, essa aqui é a versão atualizada dele Então ele já veio pro Brasil outras vezes Vários clientes e amigos nossos compraram Ele inclusive tem um acessório muito legal Que eu recomendo a todos que comprem, que é o suspensório É o suspensório voltado pra obra E ele alivia muito o peso do cinto Porque esse cinto ele é feito pra carregar peso Pra carregar equipamentos mais pesados, né Acessórios Então ele acaba pesando aí pro operador E ele tem entrada nativa já, pronto o suspensório Muito bom, um material de extrema qualidade Extremíssima qualidade Talvez vocês não consigam ver daí Mas ele tem um colchonamento aqui No momento que a gente veste o cinto Ele não é nada rígido Porque essa parte dele sim é rígida Pra gente poder alojar o que a gente vai colocar aqui Mas a parte onde a gente veste dele Ele é extremamente confortável Tem acessórios pra tudo quanto é tipo de máquina Todas fechadas, todas abertas Aqui, essa parte aqui é móvel A gente consegue mover do jeito que a gente quer Parte da entrada do suspensório Aqui a parte de trás também Olha aqui a fivela Parte do cinturão É, na realidade Vai montar um cinto com tuqueres aqui Fivela Aqui a parte do suspensório também Então aqui a gente pode pendurar alguma máquina Alguma máquina que tenha um trava-queda Ou até mesmo trena A gente pode fazer aqui É a nossa dica pra vocês Se quiserem um cinto de qualidade muito boa Olha aqui, ó Se puder focar Olha que legal o informativo do próprio cinto Tem várias fotos aqui Dele já Alguém experimentando Já ir trabalhando com o próprio cinto Isso aqui é bem interessante Tá? Eu vou tirar ele aqui da mesa Porque eu preciso de espaço Pra poder mostrar o resto pra vocês Vou botar ele aqui embaixo Então assim, pessoal Trazendo um pouco, né Lembrando Aqui é um pouco do que a gente tem pra vocês A gente tem bem mais na loja Então O pessoal que tá vindo visitar a loja Tá vendo que a gente tá Implementando produtos aí Então a gente começou a trabalhar Com produtos da linha da Craftsman Que eu particularmente gosto muito Pertence ao grupo Standard Back and Decre Dewalt, né Então a parte dos acessórios manuais São de extremíssima qualidade A marca Myles Craft Pra quem é marceneiro Tem Ou não tem ainda Ou pelo menos conhece a Myles Craft Sabe que é muito boa A marca Wolf Craft Também que é muito boa Já tá mais presente na loja Há quase um tempo Mas sabe como é que é A gente vai implementando Alguns outros produtos Agora os marceneiros vão pirar Bastante acessório pra eles Bastante acessório pra vocês se divertirem Me corrigem se eu estiver errado na pronúncia Tá Mas eu acredito que seja Swanson Que é uma marca Que trabalha com produtos de alta qualidade Aqui a gente tem um nível De bolha Muito bom Gosto bastante Tá Aqui o esquadro também Esse esquadro aqui Ele é bem conhecido Aqui no Brasil Tanto quanto lá fora Eu acho que é um esquadro bem De entrada com qualidade Ele é muito bom É pra quem não conhece Essa linha de nível E esquadro Dessa marca aí Que tu falou O nome Com nome chatinho Ela é bem parecida com a Empire Exatamente É um produto bem voltado O quadro do país tem muito Como a gente sabe Nos Estados Unidos É muito presente O Multiframe O Multiframe demanda De certas ferramentas Que a gente também pode adaptar Aqui pra carpintaria Para o Multiframe Que a gente tem no Brasil E também pra assistir o creme Que é o que a gente trabalha Aqui na loja Então Pra quem é fã da marca Tem um óculos transparente Craftsman Muito bom Olha aqui que legal E esse aqui Que é Que é Dá pro cara dar uma voltinha Usando ele Olha só que legal Bacana né Comer Aqui bem interessante A linha de alicates também Alicates voltados Pra eletricista Alicates voltados Pra uso geral Eletricista também Alicates bem completos Tá Esse aqui Esses três alicates aqui Eu sou muito fã deles Dá vontade de pendurar Uma parede e não usar Muito legal Muito bacana As luvas também Tá pessoal A gente conseguiu trazer O tamanho M E o tamanho G A minha mão não é muito grande Mas Ela também não é pequena Só que eu vou dar uma dica Esse tamanho M Dessa luva aqui Serviu perfeito O tamanho G Pra quem tem uma mão Maior que a minha A gente pode A pouco que a gente queira comprar A gente faz uma medição De palma E etc Pra ver se vai acabar direitinho Esse G aqui é bem grande Mas olha que legal Baqueta aqui Bem produzido As costuras bem feitas É uma luva Um padrão diferente Do que a gente tem no mercado Olha que legal E tem a questão dos Pontos dos dedos sensíveis A toque Se o pessoal não quiser Tirar pra poder Mexer no celular Porque sabe como é que é Tá com a luva na mão Tira a luva Mexe nos celulares E não dá tempo né Então pega o celular Com a luva mesmo Já consegue mexer Essa trena também Da Swanson Da linha Savage Ou Savage Vou entrar com a pouco Acho que é uma pronúncia Bem melhor 8 metros Fita dupla Imantação Destaque pro gancho Que é bem diferenciado né Muito Esse aqui O ponto de ruptura É 2,5 2,40 2,70 2,70 2,70 Então assim É muito bom Aqui eu tô com 2,30 Eu sempre tenho medo De não dar certo Mas tá aí ó Tô até levantando a trena 2,32 Então é bem bom mesmo A fita é de qualidade Vou até sair da parede Pra vocês disserem Que eu tô explorando Então é bem bom mesmo Tá Trena Dewalt Sou muito fã Gosto muito Eu acho que é um custo-benefício Muito bom Tá 5,8 metros Pra qualidade da trena Fita dupla também Parte imantada Muito bom Aqui a gente testou Nesse Dava uns 2,10 de cultura Mais ou menos né É por aí É Assim pessoal Chegando em 2 metros Já é bastante né Qual que é a largura delas? A largura de fita aqui De uma polegada 25? Se eu não tiver errado Aqui a gente tem Aqui é um pouco mais 27 milímetros Aqui É Aqui é perto de uma polegada Com certeza É Essas com 25 Com a fita com 25 É Geralmente fica entre 2,10 e 2,5 Que um pouco se ponta de altura Tá ligado a Ao peso Do A robustez do gancho né Ah Claro Com certeza É A gente sabe né O peso na ponta Vai tender a quebrar Até mais rápido né Aqui é a versão econômica Mas assim O que que não tem na versão econômica Em relação A versão mais completinha Não tem imantação Tá Que eu acredito que No Brasil não Mas acredito que a Deut Oferece isso fora do país Porque a versão completa A gente consegue tirar Essa imantação fora Então talvez eles vendam isso Fora do país Tá Ela não tem algumas partes Emborrachadas que tem aqui Na versão mais completa O travamento é o mesmo De ambas Tá A qualidade da fita É a mesma É o mais importante Que a qualidade da fita E da mola É a mesma né Exato Mola e fita Aí o Assis falou tudo Claro Tem ergonomia Tem encaixe do cinto Mas o principal Qualidade de mola e fita A gente estica Treina algumas vezes Quando vê já não presta mais Quando vê já está mais cansada Que eu já E que eu também Então assim pessoal É A gente trouxe um pouquinho Pra vocês Então falei dessas chaves Aqui ó Um conjuntinho de chaves de regulagem Muito muito top Muito legal Mesmo A Craftsman né O Assis já testou Muitas máquinas da Craftsman É Vamos contar um segredinho Que o Assis já contou pra vocês Que é a mesma linha V20 da Stanley Com outra roupagem né Então é bem interessante Esquadro anodizado Tem um esquadro sem É O tradicional de alumínio né De quadro inteiro E só pra lembrar galera Que os produtos que a gente botou É o que coube na bancada Ali na É gôndola né Nas gôndolas Tem alguma variação de tamanho E outros tipos né Tem algumas outras coisas O esquadro tem maiores Tem outros tipos Exato O que eu queria mostrar pra vocês Ah Vocês já conhecem Que é o famoso Serrote japonês Hoje em dia Acho que o pessoal já conhece Já Esse aqui é um tamanho família Um tamanho grande Bem conhecido Então ele vai servir pra poda Ele vai servir pra pequenos cortes E cortes de ajuste em madeira Vai fazer aquele corte com a serra né Antes de passar a lixa Fazer um cortezinho com serrote japonês O corte na cama Com cuidado Dando aquele toque de carinho Isso Uma mão no serrote Olha todo carinho Pra quem gosta de chave Manual Aqui com engate rápido É bem interessante Chave é bem diferenciada né A chavezinha é boa Bem boa mesmo A chavezinha é um pouco mais comprida É outra mais curta Da marca Wolfcraft Que é muito boa também Gosto muito Então tá a nossa dica pra vocês Como vocês falaram São algumas das máquinas Que a gente conseguiu trazer Alguns acessórios Alguns é modéstia né Porque tem bastante coisa Tem alguma coisa sim Mas a gente tá correndo atrás Pra trazer mais coisas pra vocês aí A gente agradece tá pessoal Qualquer coisa Pode entrar em contato conosco Nos canais No site já tem bastante coisa Outros a gente tá implementando Bastante também Tem muita coisa que tá lá E tem que colocar fotos Informações Mas já tá lá E eu quero agradecer o William Aqui em nome da galera Do grupo e do canal Pelo esforço de trazer Coisas novas e diferentes Pra nós né Que a gente sabe Que tem um monte de empresários Do ramo que não trazem E eu acho positivo trazer Atender o que a galera pediu E tu trazer Então brigadaço aí Valeu Eu que agradeço também Muito aos clientes né A vocês Que nos acompanham O pessoal dos grupos Também que eu gosto muito Que é o pessoal Que eu lido mais seguido Que é a opinião de vocês A gente diz Bah, isso aqui é legal Isso aqui é interessante Tem Tem aquilo né Hoje com esses sites Mais globais A gente consegue comprar Coisa de fora Mas mesmo assim A gente ter aqui Na casa da gente No Brasil Tem uma diferença né Tem, tem Eu me coloco Por exemplo No lugar de vocês Claro Eu tô todos os dias Na loja né Então pra mim Isso acaba sendo Mais corriqueiro Mas cada vez que eu olho Algumas coisas que me interessam Dá vontade de botar Embaixo do braço E levar pra casa Porque é muito legal Então tendo isso Mais próximo da gente É uma oportunidade De olhar Ou até mesmo De fazer um vídeo Se não estiver perto né Que é uma coisa É aproximar o produto Tá, olha, beleza Mas faz um vídeo pra mim Experimenta a luva Eu quero ver Como é que é E tal Então a gente tá aqui No Brasil né A gente tá perto Então a gente consegue Fazer isso aí Até pra mim Tá bom pessoal Obrigado E fique acompanhando O canal sempre Porque sempre vai ter Novidades Sempre vai ter mais dicas Tá E vai estar repassando Pra vocês E vocês É o cara que corre Atrás e atrás Isso aí pra levar pra vocês E pra mim também né Óbvio Também sou um consumidor Então tá galerinha Novamente Obrigadão aí Pela audiência Pela paciência Não se esqueça do like Do comentário Da inscrição Quem for de Porto Alegre Região Vim visitar a loja Quem não for Confere os links Na descrição Um abração Valeu Até mais Tchau 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 Tchau